Tenta na clica, tenta na clica, tenta na clica, tenta na clica Ela bebe, fuma, fode bem, igual ela não tem Vou chamar pra base, vamos ver se ela vem Se ela vim dar muito bom, é meu maior desejo Gostosa pra caralho, novinha do violino Ela fode, ela fode, pode segurar no lance Ela fode, ela fode, pode Ela fode, pode segurar no lance Ela fode, ela fode Pode, pode, pode segurar no lance Ela fode, ela fode Pode, 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 pode Mas tem que ser no sigilo Ela fode, pode, pode Pode, pode, pode Mas tem que ser no sigilo Ela fode, pode, pode Pode, 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 pode Esse é o W7 Max É o cara que tá conhecido pelos quadros da cidade do Rio de Janeiro A bebe e fuma foi de bem, e quando ela não tem Vou chamar pra paz e vamos ver se ela vem Se ela vinda muito bom, é meu maior desejo Gostosa pra caralho, novinha do violino Ela fode, ela fode, pode segurar no lanço Ela fode, ela fode, pode segurar no lanço Ela fode, ela fode, pode segurar no lanço Ela fode, pode, 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 pode Ela foda, 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 Obrigado.